Olá, muito boa noite, hoje 15 de maio, quarta-feira e nós estamos chegando até você com mais uma edição do Cidadania, hoje uma tarde chuvosa em Porto Alegre, na área da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Mas vamos falar de um assunto de muita importância, uma doença de difícil diagnóstico que afeta uma a cada 200 pessoas. A doença celíaca é uma enfermidade autoimune caracterizada pela intolerância ao glúten. No próximo domingo, dia 19 de maio, é o dia internacional do celíaco e muitas atividades estão previstas para esclarecer a população sobre este problema. E nós hoje começamos fazendo a nossa parte aqui no Cidadania, no sentido de obter mais informações sobre esse assunto. Estão conosco, primeiro a presidente da Acelbra RS, a Ana Paula Carneiro Monteiro e também a integrante da Acelbra RS, a Denise Higli. Boa noite, gurias, sejam bem-vindas à Acelbra, Associação dos Celíacos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Então, sejam bem-vindos. Antes de eu conversar com você, só quero avisar que você também é nosso convidado. Você pode participar do programa através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então pela nossa linha de letra, pelo telefone 3230-1530. Bom, vocês são presidente da associação aqui do Rio Grande do Sul, a Ana, a Denise integrante. Vocês também são celíacas, assim que diz. Como é que se descobriram por que o diagnóstico é tão complicado? Ana? Bom, eu descobri fazem sete anos. Descobri porque uma irmã minha descobriu antes e eu comecei a conversar e perceber que eu tinha os mesmos sintomas que ela tinha. Mas esses sintomas surgiram? Eles me acompanharam a vida inteira, só eles não eram ditos como sintomas de uma doença. Então, hoje eu identifico-os como eu já via a manifestação, como a anemia, que é uma coisa que, desde que eu me conheço por gente, eu sou anêmica. E uma coisa muito característica da doença celíaca, que é a prisão de ventre. Eu sofria muito quando era criança com isso, com essa dificuldade e é um dos sintomas da doença celíaca. Então, eu descobri dessa forma e as pessoas, elas, é uma doença com muita, muita, muita variação de sintomas. Por isso, a dificuldade no diagnóstico. E Denise, como é que foi a tua história? Boa noite. Boa noite. Então, eu não sou natural de Porto Alegre, sou de Santa Maria, mas eu descobri a doença há oito anos atrás. Mas ninguém na tua família tinha? O meu pai, atualmente, esse ano completa 80 anos e ele também é celíaco, mas a gente descobriu muito depois. A minha história surgiu também por reações de intolerância ao glúten, que eu não sabia, né, comia bolachas, pães normalmente e acabou que muita dor no estômago, dor no estômago, até que teve um ápice, assim, que... Uma crise, digamos. Uma crise. Porque é uma doença crônica, ela vem vindo, não tem... Isso, uma crise muito forte de enjoo, náusea e vômito mesmo. E fui parar no hospital, assim, e o médico, o gasto, né, imediatamente me colocou, ah, vamos fazer uma biópsia do intestino delgado, porque eu quero analisar uma questão. E foi feito o exame, dali um prazo ali de uma semana, duas, recebi o resultado e ele falou, olha, eu tenho uma notícia pra te dar e explicou, né, tu tem uma doença chamada doença celíaca, a partir de hoje tu não come mais glúten na tua vida, assim, tu tira o glúten da tua vida. E eu já tinha uma experiência familiar da irmã da minha cunhada, que reside no interior de Santa Maria, que eu fui visitá-la no hospital, lá praticamente, desfalei, enfim, né, praticamente quase que morta. Sim, no estado grave. No estado gravíssimo, eles não diagnosticavam a doença dela e no interior também mais dificuldade. E o último teste que eles fizeram antes de ela simplesmente, né, ir ao óbito foi testar o glúten. Quando eles testaram o glúten, ela começou a melhorar, ai meu Deus, ela tava já sem cabelo, sem... Uma situação muito chocante. E imediatamente quando o meu médico me colocou isso, foi um terror pra mim, assim, porque eu saí de lá desabando, assim, o meu mundo tinha acabado ali, porque eu tinha visto uma situação próxima a mim, né, familiar, e ao mesmo tempo eu tava na mesma situação, e agora, tipo, enfim, aí começam todas as experiências de busca, assim, aonde buscar ajuda, o que fazer pra enfrentar isso sozinha, tratamento psicológico, a família, a tua vida muda completamente. A partir desse diagnóstico. Sim, porque tu tem que te reinventar novamente, né, porque a gente fala assim, ai, tem uma intolerância ao glúten. Então, parece que falasse há pouco, um pouquinho antes de entrar no ar, a Ana tava falando que, ai, não pode passar perto de padaria, mas não é só padaria. Mesmo você, tem o shampoo, tem o sabonete, o creme, a pasta de dente, o remédio. O remédio, é uma série de componentes, então tem que se reinventar todas, sabendo no que que vai poder tocar, porque isso é muito comum, tá na nossa vida, tá no dia a dia, tá no supermercado, tá na farmácia, né. Tá, como é que começa daí essa mudança? É, começa... Eu cortei a Denise, mas depois eu vou falar da Denise, vamos lá. Não, não. É, começa que primeiro a pessoa tem que tomar posse daquele, daquele novo momento. Tem que se entender. Porque é um momento difícil, as pessoas, elas relativizam, elas acham que é uma coisa muito simples, muito comum, que não, que não é assim, que é só um, ah, o dia que eu quiser comer um pouquinho de glúten, eu posso comer. Tá com frescura, tá com uma alergiazinha. É, eu escuto muito as pessoas dizerem isso. Eu fico, né, olha, não é assim, se a pessoa não quer aceitar, né, então a pessoa, ela tem que primeiro, primeiro, ela se conscientizar que é uma doença grave, como a Denise estava falando, é uma doença que leva a óbito. Não só por falta de nutrientes, porque a pessoa não absorve, né, como é no meu caso a anemia, outras pessoas têm falta de vitamina B12, etc. Então, assim, ela tem que, ela e a família, tem todo um trabalho de sensibilização, um trabalho de apoio que a família tem que prestar pra essa pessoa, porque ela não vai mais poder ter o convívio social que ela tinha antes. Tu perde as tuas referências, porque a nossa sociedade, ela vive em volta da comida. A gente... Vou mostrando aqui enquanto tu está aqui. Tá, a gente vai comemorar o aniversário, a gente vai fazer qualquer coisa, tudo é em volta da comida. A comida faz parte do nosso, das nossas comemorações. Aí, tudo que tu conhece de comida, tu não pode comer. Tu não pode comer pizza, tu não pode comer massa, tu não pode comer pão, tu não pode comer o cacetinho do café da manhã. Tu tem que cuidar com o café que tu compra no super, a erva mate. Então, toda a tua vida é cheia de glúten. E aí, tu tem que começar a ler os rótulos dos supermercados, porque a lei, ela diz que tu tem que estar obrigado lá nos produtos a não ter, ter ou não ter glúten. E aí, tu tem que confiar nessas informações que a indústria nos presta, né? Porque quem determina se o produto tem ou não tem é quem faz. Então, não existe um órgão que vá lá fiscalizar aquele produto. Então, a pessoa tem que, mais uma vez, estar consciente de que é uma doença grave, séria, e que ela precisa cuidar pra ela não se contaminar. Cada vez que ela se contamina, o corpo dela reage. Eu não sou médica, mas o corpo dela reage e cria anticorpos. Então, por isso que ela é chamada de uma doença autoimune. Então, tu tem que mudar e ter persistência. E tem que contar com o apoio da família. Eu acho isso muito importante. E onde tu foi se buscar informações, Denise? Então, a minha experiência pessoal, né? Eu imediatamente fui pela internet, acho que como todos, 90% hoje em dia. O Google ali, né? E contato com outras pessoas. É, eu tinha menos de 30 anos também. Então, a questão... Cerveja. É, e eu sempre fui muito festeira, enfim. E aí mudou tudo, né? Agora não posso mais... Todas as cervejas estão lá falando? Chope, cerveja. Todas as chope, cerveja. A gente pode tomar espumante, vinho e cachaça. Ah, tô notando de todo mal. Tem uma... É, algumas coisas. Tem uma brincadeirinha, claro. Então, e na busca pela internet, eu acabei encontrando o site da CELBRA. Imediatamente localizei que existiam reuniões, que eram mensais. E naquele momento ainda era numa sala específica lá no hospital de clínicas, que a gente tinha um espaço. E a gente, então, discutia com os demais. E eu passei a ir, acompanhada do meu namorado, que como a minha família reside toda em Santa Maria, eu moro... Mas tu moravas em Santa Maria? Não, eu morava em Porto Alegre já, mas morava, né, digamos, sozinha aqui, sem um apoio maior familiar, né? E até eles levaram bastante tempo pra entender e me conhecer uma nova Denise nesse processo, né? Então, a gente começou a frequentar essas reuniões, que é muito importante, elas são fundamentais, assim, pro início, pra esse apoio. O que é o pior, assim, qual é? É um preconceito? O que é o pior quando se começa a tratar com isso? É, a minha experiência pessoal, quando eu ia pro restaurante, por exemplo, o garçom olhava pra mim e dizia assim, não, mas tu é magra, tu não precisa de dieta, pra que tá fazendo dieta? Então, assim, chegou ao ponto de a gente ir a determinados lugares que a gente teve que simplesmente ir embora, assim, não ficar, porque as pessoas não entendiam, uma grosseria no atendimento. Isso segue, né? As pessoas, infelizmente, assim, não tem ainda uma cultura... Sim, porque as pessoas desconhecem. Nos restaurantes, nos bares, assim, com esse... Com esses trabalhadores, né? Que, na verdade, não tem culpa de agirem assim, porque eles também não são orientados, né? Então, existe toda uma questão também com a rede hoteleira, assim, eu acho também, quando a gente viaja também... Sim, não só nos restaurantes... Exatamente. É todo um contexto que tá incluído. Hoje, quando eu viajo, por exemplo, pra Serra, eu ligo antes pro local que eu pretendo ficar e pergunto, ah, vocês têm alguma coisa sem glúten no cardápio? Ah, o café da manhã, geralmente, que o hotel, né, dispõe, e tudo é uma busca. Então, a gente acaba, também, o pessoal da Selbra se ajudando nesse contexto de auxiliar, de informar. Sempre tem alguém lá no Facebook, que é no nosso grupo, né, da Selbra, que tem, qualquer um pode acessar. A gente vai dar todas as dicas daqui a pouco, ou através, vai estar na nossa página do Facebook, a Amanda tá dizendo aqui, no facebook.com.br cidadania.tv. É, então, já tem mais informação, já tava pintando as informações. Então, e hoje a gente tem muito mais lojas aqui em Porto Alegre vendendo, alguns supermercados, né, que já aderiram à causa celíaca e, na verdade, já tem alguns produtos, né... Cosméticos, Guri. Oferecendo. Ainda é pouca oferta, esses dias, até no Face, ele tem sido superimportante, assim, pras pessoas trocarem informações, receitas, e teve uma empresa perguntando onde é que a gente compra aqui em Porto Alegre, uma empresa de fora do estado, onde a gente compra cosméticos que eles estão fazendo sem glúten. Então, isso tá surgindo em empresas... No cosmético, aonde mais? Batom que usa, que parte de cosméticos... Cremes, cremes que tenham aveia, proteína de trigo. Mais em cremes nutritivos. É, shampoo, creme de mão, sabonete, líquido, às vezes tem aqueles sabonetes que tem de aveia. Então, tem até na própria sombra, toda a base, o pó de maquiagem, todas essas coisas a gente tem que olhar, porque a farinha dá consistência, né, conteúdo, então... Mas os produtos, normalmente, principalmente os alimentos nos supermercados, eles já têm no rótulo, devem estar contigo, a lei obriga e vocês... Sim, a lei obriga. Eles têm. Existem algumas informações que alguns têm, além do permitido, pela lei. Mas, não existe como fiscalizar. E eu acho que a questão mais importante, Helena, é que a gente tem uma luta muito importante, assim, quanto a CELB, até, e a própria Ana vai falar melhor sobre isso depois, assim, das nossas questões, é que a gente é celíaco, sim. A gente tem uma doença crônica, sim. Mas a gente deve, precisa ser respeitado enquanto é essa condição, assim. E isso cabe a todas as questões, na alimentação, no produto de, enfim, que seja de beleza, mas também nos locais, né, enfim... Principalmente de atendimento ao público, né, né? É, exatamente. A gente vai continuar falando. Vamos falar mais ainda, porque agora é hora de fazer um breve intervalo, brevíssimo intervalo, e voltamos para falar especialmente sobre as atividades deste Domingo do Dia Internacional do CELB. A gente já volta. Voltamos, então, do nosso intervalo e no quadro de hoje sobre serviços ao cidadão, vamos saber mais sobre o evento da URGS Portas Abertas. Hoje é para os estudantes do ensino médio que estão se preparando para entrar na faculdade. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai receber a comunidade neste sábado para visitação. É o projeto URGS de Portas Abertas, que acontece uma vez por ano e tem o objetivo de mostrar aos visitantes o que se faz na instituição, desde atividades teóricas e práticas até atividades científicas. As portas da universidade estarão abertas das 8 da manhã até as 2 da tarde deste sábado. Será possível visitar os prédios históricos, os laboratórios, as bibliotecas, as salas de aula e pontos curiosos, como o Observatório Astronômico e o Museu e Centro de Pesquisa de Genética, que fica no Campus do Vale. No ano passado, quase 10 mil alunos visitaram a instituição. Muitos deles aproveitaram a oportunidade para decidir para qual curso iriam prestar vestibular. Se você ficou interessado, participe e conheça a URGS, que é considerada uma das melhores universidades do país, segundo o MEC. Basta comparecer a uma das unidades de ensino da instituição, aquela que você tem mais interesse. Para mais informações, acesse o site do projeto www.urgs.br barra portas abertas. Lá você tem toda a programação e pode decidir qual unidade, qual curso você quer visitar. Esse foi então o Carlos Machado falando sobre os serviços aos cidadãos. O Carlos, que tem gravado o seu comentário, porque ele está cedinho na 107,7 FM Cultura, o Café Cultura, todas as manhãs, com informações variadas a partir de 15 para as 8 da manhã. Mas vamos ao assunto do dia. Porque diarreia, constipação, distensão abdominal, vômitos, baixo peso, anemia, alterações na pele, são alguns dos sintomas da doença celíaca. E no domingo, dia internacional do celíaco, estão previstas muitas atividades de esclarecimento à população. E o nosso assunto do programa desta noite está conosco a presidente da Acelbra, a Ana Paula Carneiro Monteiro, e a integrante da Acelbra Associação dos Celíacos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, a Denise Rigue. Todos esses sintomas, eles vêm de uma vez? Tem pessoas que têm um sintoma predominante? Como é que se sente pela experiência, pela troca de informações dos grupos de vocês? Na realidade, os sintomas, eles são variados, porque a doença celíaca é uma doença comum, com sintomas incomuns. Então, eu posso ter um sintoma que ela não tenha. Eu posso não ter sintomas. Existem pessoas assintomáticas. Por isso o diagnóstico... Por isso o diagnóstico tardiu. Ontem eu atendi uma moça que foi diagnosticada na gravidez. Ela tem osteoporose bem grave. Ela não pode trabalhar em computador, não pode trabalhar sentada, ela não pode um monte de coisa, porque as lesões na coluna dela são muito graves. Então, ela não tinha nenhum outro sintoma. O único foi a osteoporose, já no estágio avançado. Então, existem... Também, a gente teve a semana passada, na quinta-feira, a gente faz um ciclo de palestras que levamos uma pessoa para falar para nós, os associados, sobre a doença celíaca. E a semana passada foi sobre infertilidade feminina e masculina. Então, é um outro sintoma, a infertilidade. O médico ainda colocou que das pessoas que chegam ao consultório dele com abortos espontâneos, sem diagnóstico, sem causa, sem motivo, teve uma doença que gerou a perda do bebê, 50% dessas pessoas é por doença celíaca, que não são diagnosticadas. Então, os sintomas, eles podem ser um câncer, pode ser muitas coisas, pode ser uma diarreia. E tem predominância entre homens e mulheres? Os estudos dizem que é mais predominante nas mulheres. Nós fomos sorteadas mais uma vez. Mais uma vez com isso, mas também vamos tratar. Porque é uma doença que ela tem, ela é controlável. No momento que diagnosticou, claro, afasta completamente os fatores, principalmente a questão... A dieta. A dieta e tirar o glúten completamente, mas tem outros medicamentos. Não. Não? O único medicamento é a dieta sem glúten. É só esse, não é necessário. Só se, claro, no caso dessa moça, ou que tem algum outro, que veio acarretar outros problemas. Sim, mas aí ela vai tratar a osteoporose. Aí ela trata questões isoladas de saúde, mas para a doença celíaca não existe um medicamento. Ah, por exemplo, o dia que eu estou com, enfim, que nem ela falou no início, gases, aí tu vai tomar um luftal, por exemplo. Tudo bem, mas tu tá controlando uma questão ali. Tua... A consequência, não a causa. Não tem medicamento que nem quem tem lactose, né, problema. Às vezes toma, né, tem um remédio que... Ou até a própria diabetes. O próprio nutre. Né, só toma insulina. No nosso caso não tem. Resolta, não existe. É não comer glúten mesmo e pra sempre. Isso que as pessoas até, assim, ó, têm que entender. Quando for diagnosticado, isso é sério. A doença celíaca, ela pode matar, sim. Mas nada impede de a gente, digamos, dar a virada, né, e a gente seguir a nossa vida normalmente após essa notícia. Ok, eu tenho, mas o que eu posso fazer para eu ter uma vida praticamente normal, né, como todas as outras pessoas, e conviver com essa doença da melhor forma possível, né. E, enfim, tu pode ter N situações. Eu, pessoalmente, adotei a atividade esportiva na minha vida, assim. E eu corro, sou maratonista, adoro. E, enfim, eu acho que cada um tem que buscar, né, dentro dessa questão que é pessoal e sim, mas um jeito de tu conseguir conviver bem com essa questão. Certo. Certo. O que as atividades agora do próximo dia 18, 19, 19, domingo? Domingo. Então, a gente vai fazer uma concentração na redenção, do meio-dia, das 12 às 14, ali naquela região dos móveis, mais perto da João Pessoa, tá. Ali a gente vai se concentrar, vamos distribuir folders, vamos aguardar o pessoal ali pra conversar. Vem no começo do bric ali, né, na parte do bric. Pra conversar, vamos distribuir o panfleto. O panfleto é esse que eu mostrei no começo. Este marrom, isso, tá. Que é o folheto da campanha, que a Fena Selva faz uma campanha anual, e este folheto é o da campanha deste ano, 2013, 2014. Que, dentre algumas das coisas da campanha, vai haver essa conscientização em ambientes onde servem o público, pra que a gente não sofra mais essa questão de que chegue lá, o garçom não saiba o que que é, ou te diga que a batata tem glúten, ou que a batata não tem glúten, aquela confusão toda que todo celíaco conhece bem. Então, aí depois das 14 horas, a gente vai fazer a caminhada, né, ali no parque. E nós vamos estar lá no parque com os celíacos todos que já foram convidados pelo Face. E vamos estar também vendendo as camisetas que a Fena Selva tem. A verdade, a gente vai estar aí, nós estaremos todos identificados. Então, o pessoal quiser informação, quiser trocar uma ideia. Até obter informações e conhecer mais o trabalho. Olha, será que eu tenho doença ou não tenho? Onde que eu vou? A quem eu busco, né? Se aproximar, porque a gente precisa de um colinho em alguns momentos, né? Porque não falta oportunidade na vida de um celíaco de ele ter que ir numa festa, dele ter que ir em algum lugar e ele não ter o que comer, ele não saber o que ele faz. Às vezes as pessoas me ligam, tá, o médico me mandou tomar remédio e tal, e agora o que que eu faço? Vai ter que ligar pro laboratório, vai ter que perguntar pro laboratório se aquele comprimido tem glúten, se tiver vai ter que falar com o médico. A Selva orienta muito nesse sentido. É, o nosso papel é de orientar, né? Além de outras coisas que a gente faz. E a gente vai ter atividades também, dia 20 de maio, às 18h30 em Caxias do Sul, no auditório da Dinâmica Comunicação, tá? Uma palestra com a nutricionista Dóris. E dia 15 de junho, a gente vai ter enlageado também um encontro às 15h com o doutor Roberto Rexinger. É que é um gastroenterologista. Então, perfeito. E no domingo, quem quiser ir, estão todos convidados. A partir do meio-dia ali, bem próximo da João Pessoa, tem o site no ar com todas as informações. Se tiver mais informações ainda, quiser mais, não entendeu? Na nossa página do Facebook, tem todos os links pra que você fique mais informado sobre essas questões. Muito obrigada. Só uma coisa... 10 segundos. A gente esqueceu de falar que depois da caminhada, nós vamos fazer um piquenique. Então, estão todos convidados. Vão lá com mate, com prato, sem glúten. Sem glúten. E a gente vai... Chimarrão sem glúten. E mais uma com milanço sem o glúten, que isso é importante. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada por você e pela sua companhia. Obrigada por você e pela sua companhia.